A Prefeitura de São Paulo anuncia agora em coletiva online novas medidas de combate à Covid-19. A repórter Adriana Cimino acompanha e nos traz agora as informações. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A Prefeitura informou que a partir de 1º de fevereiro as escolas serão preparadas e os alunos voltam presencialmente a partir do dia 15. Nesse primeiro momento, voltam apenas 35% dos alunos e respeitando todos os protocolos sanitários. Serão entregues kits aos alunos com três máscaras, uma caneca para que eles usem nos bebedouros e também sabonete. E foram adquiridos tablets para todos os alunos, porque o ensino vai ser parcialmente presencial, mas haverá necessidade desse suporte tecnológico para a parte que os alunos terão que acompanhar de casa. Por enquanto, professores com mais de 60 anos e alunos com comorbidades ainda não voltam para as escolas. Essa decisão de retomada das aulas presenciais foi tomada com base em dados observados em escolas de outros países. De acordo com a Prefeitura, foi considerado também o bem-estar dos alunos e também as 12 fases do inquérito sorológico realizadas no ano passado. A última constatou que 16% dos alunos têm prevalência de coronavírus e 13,6% da população em geral. Também foi feita uma retestagem de parte das pessoas que participaram do inquérito sorológico no ano passado e foi constatado que uma em cada cinco que tinham desenvolvido anticorpos não têm mais anticorpos contra a Covid-19. Neste ano, foi feita a primeira de quatro fases do inquérito sorológico, prevalência de 14,1% de infectados nos paulistanos e a prevalência ainda é maior nos bairros periféricos com índice de desenvolvimento humano mais baixo, é de 22% na periferia esse percentual. Mas é bom lembrar e destacar que nos índices dos bairros do Centro Expandido, onde o poder aquisitivo é maior, esse índice cresceu de 4,6% no ano passado para 11,9%. Neste ano, pessoas com idade entre 35 e 49 anos têm a maior prevalência e aquelas que declaram que não restringem nenhum tipo de contato também foram mais infectadas. Obrigada, Adriana, pelas informações. Portanto, escolas municipais sendo preparadas a partir do dia 1º de fevereiro e volta às aulas a partir do dia 15.